Fala galera, de volta aqui no canal com a gente foda aí pra vocês, com um jogo que vocês tanto amam, que é o Sixie Guns, né? Esse jogo maravilhoso. E galera, no vídeo de hoje eu vou tá caçando aí, pra quem não viu, o vídeo onde eu comparei o jogo Sixie Guns com o Red Dead Redemption e o Red Dead Revolver. Eu acabei achando um frasco de... parece com ter um líquido antivampiresco lá, antivampiro, né? E pediu pra gente coletar mais pra ver o que dá, mano. Então hoje a gente vai tá coletando todos esses frascos aí e ver o que acontece. Então vambora pro vídeo, mano. Eu já estou com o mapa aberto aqui, tá galera? Então aqui a gente tá na cidade de Oregon e a gente vai ver aí onde tá o restante desses frascos. A gente acabou pegando o primeiro aqui, né? Em Assassin's Creek, que seria aqui a cidade onde tem um bar, onde a gente tá zoando e tudo mais. E agora tem lá em cima, mano, lá em Socorro, Lumberjack Woods. Tem ali também naquele lagozinho ali. E tem outro aqui nas minas da irmã Ingrid, né? Que é logo aqui embaixo que é mais fácil da gente fazer. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar o nosso cavalão aqui, beleza? Eu vou aqui pra mina da irmã Ingrid. Vou aproveitar aqui logo aqui embaixo. E vamos pegar aí o restante dos frascos antivampiro, né? Vamos ver o que acontece se a gente pegar. Não, na verdade a gente tá aqui em cima. Então a gente pode ir ali em Lumberjack Woods, né? Pode ir ali no lagozinho. E me parece que aqui tem dois, mano. É um do lado de fora e um em cima, mano. Logo aqui mesmo na... Aqui mesmo no bar, né? Então deixa eu sair do cavalo aqui. E deixa eu procurar um outro... Um outro frasco antivampiresco aqui, mano. Vamos ver se a gente encontra ele por aqui. Porque na verdade ele tá aqui nesse local, né? Vamos ver se a gente consegue encontrá-lo aqui, mano. Tá, ele não tá aqui pelo lado de fora, né? Vamos ver se ele tá internamente aqui localizado. Vamos entrar aqui novamente no bar. Vamos procurar mais uma garrafa aqui do antivampiresco, mano. Tá, aqui não tem nada. É, na real eu não sei se eu já peguei esse frasco, tá? Eu acredito que não. Porque... Olha, ele aqui ficava o primeiro, né? E o segundo diz que basicamente tá na mesma casa, mano. Só que na parte de baixo. Então eu não tô conseguindo encontrá-lo. Ah, beleza. Pra cá não tem nada. Aqui a gente tem um mapa. A gente pegou um pedaço do mapa aqui, tá? Se você vira o ícone de um pequeno rosto de uma fora dali na loja, significa que... Tá, beleza. Beleza, galera. Aqui eu não vou continuar procurando porque basicamente deve ser esse mapa ali que a gente conseguiu pegar, né? Não deve ser um frasco ali do antivampiresco. E aqui eu acabei me ferrando, mano. Nossa, eu acabei ficando bem encurraladinho aqui, mano. Deixa eu chamar o cavalo de novo. Beleza, vamos ali para Lumberjack Woods e vamos ver o que a gente tem aqui por cima, mano. Tá, Lumberjack Woods é pro outro lado, mano. É porque essa parada de... É, eu tenho que seguir reto lá, ó. E aqui na curvinha a gente vai encontrar um. Se eu não me engano é no final daquela... É no final aqui dessa ponte aqui. A gente vai encontrar um frasco também, mano. Vamos lá, então. Deixa eu usar isso aqui, mano. Porque eu quero ir um pouco mais rápido. Aqui, ó. Tá aqui. Temos um frasco aqui. Tônico Antivampiro. Seria esse o nome aí do nosso tônico. E agora a gente tem que só seguir reto aqui. E subir, porque parece que tá em uma dessas casas aqui em cima, né. O terceiro frasco aí do antivampiro, né. Vamos continuar subindo aqui. Vamos ver onde eu tô aqui no mapa. Preciso me localizar, mano. Nossa, eu já tô lá em cima, velho. É, mano. Eu não tô sabendo mais ver o mapa, velho. Não sei porquê, mano. Bora voltar aqui. Que aí eu já vou lá pro outro lado, mano. Oxi. Que droga, mano. Oxi, tem um negócio ali, galera. Olha só. Tem uma paradinha aqui também, ó. Isso aqui é o quê, mano? Ah, caveira maia cristal, mano. Que da hora, gente. Acabou pegando mais uma aí. E eu também vou trazer vídeos aí, colecionando todas as caveiras mais cristal. Na verdade, todas as submissões aí que elas forem para serem feitas, eu vou fazer todas com vocês em vídeo, valeu? Porque tem muita gente que tem ali a curiosidade, né. Se saber se libera alguma coisa ou não. E eu também tenho essa curiosidade aí. Porque eu não sei, na real, se a gente consegue liberar alguma coisa ou não. Tá. Lambert Jack Woods. Vamos ler. Vamos ver. Vamos ver. Tá, aqui a gente chega, tá. Aqui, na verdade... Na verdade, eu tô me confundindo, mano. Nossa, que confusão. É aquela... Quando aquela loteria ali, ela tá brilhando, velho. É muito ruim de ver o mapa onde a gente tá, mano. Tá, peraí. Aqui a gente tá indo aqui. Se eu continuar indo reto, não. Então eu tenho que virar aqui. É, e tá aqui logo na... Na mirinha, né. Na casa onde a gente faz as missões, né. Tá localizado aqui. É, tá localizado aqui. Esse antivampiro. Vamos buscar ele aqui, ó. Tá, aqui a gente tem... Aquele totem do deus galinha, né. E pra cá a gente tem mais um antivampiro, mano. Tá logo aqui atrás, ó. Aquele aqui. O tônico antivampiro aí, ele foi adquirido sem problema algum. Agora a gente vai descer. Vamos ter que ir lá em Assassin's Creek. É... E depois na mina da irmã Ingrid, mano. Então agora a gente desce direto. Ou pode fazer esse caminho aqui, né. Que é por cima. É, a gente pode fazer esse caminho aqui que é por cima. Não tem problema algum. Então bora lá. É, a gente seguindo reto por aqui. A gente consegue logo o acesso pela mina da irmã Ingrid, né. Se eu não me engano o acesso fica por aqui, ó. É, só eu continuar reto que eu consigo esse acesso ali. Às minas, mano. Esse local aqui, ele é muito legal, mano. E esse antivampírico... Antivampírico. Esse antivampírico, ele tá próximo aqui agora a essa árvore, ó. Na verdade a gente tem que ir bem retinho aqui. Porque ele fica aqui, mano. Ele deve estar aqui em cima. Beleza. Totem do Deus Galinha. Tá, nada aqui. Beleza. Pam, 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 pam. Onde é que tá o nosso antivampíro? Pelo amor de Deus, apareça. Tá, aqui tem um totem do Deus Galinha, né. Era pra estar aqui. Logo aqui em cima. Essa parada, mano. Pode tá pra cá também, ó. Vamos ver se a gente acha isso aqui, mano. Outro pedaço de mapa aqui. É bom que a gente tá encontrando várias coisas, né, mano. E o totem tá aqui, ó. Totem não. O antivampíro, né. Tá aqui, ó. A localização dele é bem ali pra dentro, né. Beleza. Aqui agora a gente vai seguir por aqui. E vamos chegar ali naquela casa de Assassin's Creek. E vamos ver o que a gente tem ali também, que é outro antivampíro, né. Bora continuar aqui. Hum, é um pouquinho mais acima. Tá bugando ali com por favor aguarde. Porque eu iniciei meio que desligando a internet na hora, tá ligado? Então ele... Tá bugado. Tá meio que como se tivesse com a internet ligada. Porém ela não está ligada. E esse aqui já fica no segundo andar, se eu não me engano. Pelo menos a marcação que eu tô vendo aqui no mapa. Tá bem aqui em cima e tá aqui, ó. O antivampíro. Beleza. Agora a gente tem outras em Arizona, né. A gente tá aqui no Oregon. Então a gente vai viajar agora pro Arizona. E vamos ver aí tudo que tem no Arizona pra gente poder tá colhendo, beleza? Deixa eu dar um CTRL- aqui pra eu ver o mapa. Tá, beleza. A gente tá vendo. Então vamos embora lá pro Arizona, mano. Coloquei o cavalo aqui do foguinho. Que eu me amarro nesse cavalo, mano. Beleza? E aqui a gente tem ali em Outlaw Camp. Beleza? Bem ali em cima. A gente tem aqui em Las Bruxas Cottage, tá? Ali próximo a Lois Arcos também. Nessas duas. No meiozinho ali naquela casa ali. Entre o Lois Arcos e Las Bruxas Cottage. No Forte Fantasma a gente tem. No Head Plains a gente tem também. Beleza? E a gente tem também ali... Não, e acabou. Então vamos seguir aqui bem retinho. Vamos ver se a gente consegue chegar ali. No meio ali em Las Bruxas Cottage e Lois Arcos, mano. Aqui a gente tá... Só vou botar um pouquinho pra direita. É aquela casa lá, ó. Tá, não tem erro, galera. Aqui vai ser bem de boa. Deixa eu colocar as asas aqui de Ícaro. Pra ir muito mais veloz, né? E eu vou me jogar desse cavalo, mano. Olha só o que eu vou fazer, velho. Sai. E... Dei treinar hoje. Não deu. Falhou miseravelmente. Falhou miseravelmente. Beleza. Aqui a gente vai ter que encontrar outro tônico anti-vampiro e tá aqui. Beleza. Tônico anti-vampiro resgatado. Aqui a gente pode ir reto ou pode ir ali em Head Plains. A gente pode ver o que tem em Head Plains aqui, né? É só a gente seguir bem retinho ali. Que a gente consegue chegar naquela fogueirinha ali e consegue ver o que tem, mano. É bem lá no meiozinho. Onde teve aquela... Aquela disputa contra o Médio Furacão, né? Se eu não me engano foi ele que tava ali brigando com a gente, galera. Me deixa aí nos comentários se eu tô falando besteira ou se eu tô falando realmente o que ocorreu, mano. Esse jogo aqui é fantástico, mano. Gameloft, por favor, mano. O 2. Por favor, o 2. Number 2. Se já tem o 2, lança o 3, mano. Pelo amor de Deus. Esse jogo é maravilhoso, mano. Beleza. Chegamos aqui. E aqui a gente vai ter outro tônico anti-vampiro. Basta achá-lo, né? Que ele deve estar escondido em algum... Em algum localzinho aqui, mano. Tá aqui, ó. Pegamos esse tônico anti-vampiro. Agora eu vou, acho que, direto pro Outlaw Camp, beleza? Que... Pra mim é melhor, mano. Eu sigo reto aqui, né? Puxa, cavalinho. Isso. Ó, eu sigo reto aqui, vira direita. Dando a volta ali pela montanha. Nossa, um monte de gente aqui. E chega ali, Outlaw Camp. Parece ali uma fogueira de índio que tá ali no mapa, mano. Então vamos lá em Outlaw Camp. Aqui eu vou ter que dar a volta aqui, ó. Por esse morro aqui. Tá aqui no morro? E parece que é aqui na frente, mano. É aqui, ó. No acampamento dos bandidos, né? É bem aqui mesmo. E aqui a gente vai ter mais um tônico anti-vampiro. E ele tá logo aqui, ó. Juro que esse aqui eu não sabia. Eu vim certinho nele, mano. Nossa, que legal, velho. Olha o acampamento dos bandidos, mano. Que legal. São locais assim que é legal. Depois de você zerar, você dá uma explorada. De repente você acha algum glitch, algum bug. Posta aí no YouTube. Já era, mano. Então vamos continuar agora aqui, agora para o Forte Ghost. É o Forte Ghost que falta, né? Forte Ghost eu dou a volta aqui. Pego aqui esse caminho aqui e dou a volta. E consigo chegar nele sem problema algum. Vou ativar aqui. Olha o cavalo aqui, mano. Que doideira, mano. Vou ativar aqui. Vamos chegar no Forte Ghost. Forte... Já, já. Já, já a gente chega, galera. Poxa, parou. Por quê? Nossa, se tiver alguma recompensa por causa disso aqui, eu vou ficar muito feliz, mano. Sei lá, velho. Ele tem um uniforme exclusivo. Alguma coisa do tipo. É do outro lado aqui dessa divisão, né? E é aqui o Forte Ghost. Tá. Aqui eu preciso achar onde tá. Me parece que tá bem aqui na... Bem aqui pra esse lado aqui, né? Na extremidade aqui. Quase indo pra fora já do Forte Ghost. É... Pela marcação que fizeram ali no mapa, mano. Deixa eu ver onde tá agora esse... Tônico antivampiro aqui, mano. Tá... Me parece que tá pra cá, galera. Beleza, pegamos mais um. Será que acabou, galera? Vamos ver aqui no meu Alforge. Eu preciso ver no meu Alforge se já acabou, se a gente tá com todos os nove Tônico antivampiro. Mas são quantos? Deixa eu olhar aqui, galera. É, tá faltando realmente só um lá no... Lá em Oregon, mano. Vamos viajar pra Oregon de novo? Tá, mano. Eu vou fazer o seguinte, mano. Aqui a gente tá bem acima ali da casa, só que não dá pra ver. E vamos fazer uma... É daqui, ó. É daqui, mano. Vamos fazer uma... Nossa, olha ali aqui, mano. Então agora parece que a gente pegou todos. Bebedor de Tônico. Ei, isso aqui é só Whisky. Ah, mano. Aí é sacanagem, velho. Então foi isso, galera. É... O cara tá ainda loucaço, mano. Morrer faz mal à saúde. Você pode... Ah, tá. Beleza. Então foi isso, galera. A gente achou todos os Tônicos antivampiros. E me parece que é só Whisky, cara. Só pra ele ficar bem loucão aí. Será que ainda continua ocupando espaço no Alforge? Não, ó. Depois que a gente acha, simplesmente some, né? Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Deixa o seu like aí. Se inscreva no canal se você for novo. Tamo junto sempre, galera. Valeu e fuu.